Muito boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando, estendo meus cumprimentos à mesa, às deputadas, aos deputados, aos servidores, profissionais que acompanham a sessão e cidadãos paranaenses que nos acompanham pela TV Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores, um momento de atenção apenas. Nosso manifesto aqui, líder Hussein, contra a MP 905. Jornalista só regulamentado. Os jornalistas de todo o Brasil estarão reunidos em audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, a partir das 11 horas, em defesa da profissão. O evento será realizado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG. A audiência faz parte da mobilização dos jornalistas contra a medida provisória 905, que acaba com a obrigatoriedade de registro de 14 profissões, entre elas as de jornalista e de radialista. Deputado Gilberto Ribeiro, que acompanha aqui atenciosamente. A luta contra a MP 905, em defesa do jornalismo, tem o objetivo de mobilizar não só os candidatos, os sindicatos da categoria, mas também toda a população, que vai sofrer com os impactos dessa medida. A medida provisória 905 é mais uma iniciativa desse governo para desregulamentar profissões históricas, que sempre contribuíram para o desenvolvimento econômico, estrutural e intelectual do Brasil. Na era da informação e das fake news, sendo o direito à informação um direito inalienável da humanidade, é fundamental que os cidadãos tenham alguns pilares em que possam confiar ao se informar. A tarefa do jornalismo e dos jornalistas, conforme seu Código de Ética, nos artigos 6º e 12º, entre outras, é defender os princípios constitucionais e legais, base do Estado Democrático de Direito, defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e coletivas, combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas com o objetivo de controlar a informação. Entre os tantos danos que a aprovação da MP905 provocará, destacamos a proliferação cada vez maior de fake news, o desrespeito ao piso salarial da categoria, o não cumprimento da jornada de trabalho, a contratação de pessoas sem formação profissional, sem registro e sem estudos sobre a ética jornalística, a exclusão do direito do trabalhador de lutar coletivamente por direitos, o que desrespeita a própria Constituição Federal, a dificuldade de responsabilização pelo conteúdo publicado, sem qualquer apuração ou de acordo com o Código de Ética Jornalística, no que se incluem blogs e perfis nas redes sociais. É importante destacar que, dez anos após a derrubada da exigência de diploma de nível superior como critério de acesso à profissão pelo Supremo Tribunal Federal, a MP905 é mais um passo rumo à precarização do exercício da profissão de jornalista. Quero ressaltar ainda que o nosso partido, o PDT, deputado Luersen, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão da medida provisória 905. Nosso partido entende que a MP905 modifica inúmeros pontos da consolidação das leis do trabalho, que viola frontalmente a Constituição Federal, além de criar regras que precarizam e desequilibram as relações de trabalho, enfraquecendo ou mesmo retirando direitos dos trabalhadores. Criada pelo governo sob o argumento de facilitar a contratação de jovens de 18 a 29 anos, a MP altera 135 dispositivos legais e segue a lógica defendida pelo presidente Jair Bolsonaro de, eu cito, mais empregos e menos direitos. Por todos esses motivos, manifestamos o nosso apoio a essa causa dos jornalistas do Paraná e de todo o país, que se mobilizam em prol da manutenção do direito ao registro profissional. Para finalizar, lembro o artigo 4º do Código de Ética dos Jornalistas, que destaca que... Eu peço um minuto para conclusão, senhor presidente. Pois não, um minuto para concluir. O compromisso fundamental do jornalista e da jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho, pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. Deputados e deputadas de vários partidos, eu pediria, deputado Michele Caputo, o senhor que, inclusive, é parte da diretoria federal do PSDB, por favor, deputados, se manifestem com os deputados federais, com as bancadas, com os líderes. Não podemos permitir, deputado Frutti, mais esse retrocesso, mais essa perda de direitos dos trabalhadores. Todos nós temos jornalistas em nossos mandatos, eles prestam serviços aqui a toda a Assembleia, é o mínimo que nós devemos ter, uma defesa séria e firme da categoria. Muito obrigado, senhor presidente.